Bom dia pessoal, vou gravar mais um vídeo aqui, esse daqui é a plantação de jussara, jussara precoce, vocês podem ver o tamanho, o tempo de produção aqui está começando agora, tem 3 anos e meio, vocês podem observar o cacho já está formando, é o começo. Vários pés já estão começando a soltar o cacho, o sol está atrapalhando, vocês podem observar aí, muita gente fala que dois anos, um ano e meio da jussara, é uma grande mentira porque aqui tem 3 anos, 3 anos e meio mais ou menos, agora que está começando a formação dos cachos, vocês podem observar, o cacho está iniciando com 1 metro e 50, 60 mais ou menos. Aqui tudo é precoce, tem pé que ainda não está soltando o cacho, tipo assim. Isso é só para mostrar para vocês, quando falarem que um ano e meio, dois anos da jussara, não dá jussara com esse tempo, e irrigação todo dia. Aqui no Maranhão, todo dia tem que irrigar a jussara, porque muita areia. Aí aqui, para proteger o solo, foi plantado o capim, vocês podem observar, tudo é capim roçado, para fazer cobertura morta, para poder manter a umidade. E é isso aí gente, esse daqui, está bonito, tem lugar que não desenvolveu ainda direito, vocês podem observar ali, está na média de 2 metros e 30, 2 metros e 40, mais ou menos de altura. Esta parte, eu acho que a terra, a areia era melhor, aí já está iniciando o cacho, vocês podem observar, vamos ver como que vai ser o carregamento dos frutos. Falou? Até o próximo.